A movimentação foi grande no cemitério municipal de Barretos, no domingo, dia 2 de novembro, feriado de Finados. Formas não faltaram para demonstrar a lembrança e a saudade de parentes e amigos que morreram. Teve aqueles que acenderam velas, outros que levaram flores para colocar nos túmulos. Muita oração e homenagens marcaram essa data. Agora vou indo levar uma flor para enfeitar o túmulo do meu querido marido, o Rodolfo Fux, e vou também do meu pai, Antônio Carlos e Hermínia, rezar para eles. Mas em casa já rezei o terço, na vinda para cá já vim rezando o terço, oferecendo, porque agora eles precisam só de oração. Nós oferecemos para eles as nossas orações, nossas palavras de amor, de carinho para a vida deles. Só isso que eles precisam. E nós ficamos com as saudades. No período da manhã, foram realizadas duas missas na capela, que contou com a participação de muitas pessoas. Morrer para o mal. Morrer significa morrer para o nosso egoísmo, para a nossa ambição. Lembrando a igreja triunfal, que é a igreja da glória, onde os nossos irmãos que partiram desta vida já estão gozando das alegrias eternas. Isso é importante para nós, peregrinos nesta terra, celebrarmos a vida eterna, onde também todos nós iremos um dia nos encontrarmos. Todo ano, nesta data, o aposentado Pedro Alves, acompanhado pela esposa, vai ao cemitério acender uma vela no túmulo dos familiares. Ele sempre faz questão de prestar essa homenagem. É, todos os anos nós aproveitamos a oportunidade para vir ao cemitério, né, e homenagear aqueles falecidos, nossos parentes e os amigos que nós perderam há tanto tempo. Sempre acompanhado a minha esposa, que está ao meu lado, né, e a gente faz uma oração por todos eles. O pedreiro José Luiz da Silva também não deixou de visitar o túmulo da família. José Luiz, prestando homenagem à família, aos entes queridos, aqui no dia 2, dia de finados? Sim, a Isna. Todo ano o senhor vem? Todo ano. O senhor vem, faz a oração, presta sua homenagem? Isso, acendo as velas, né, e presta uma homenagem para eles. Um dos túmulos mais visitados neste dia de finados foi o da jovem Maria Aparecida da Conceição. Ela é conhecida como Santinha do Ibitu e foi morta aos 13 anos pelo padrasto após ser abusada sexualmente. Várias pessoas que já pediram graças e foram atendidas deixaram seus vasos de flores e acenderam velas no túmulo da jovem. Outro túmulo bastante visitado foi o do João Estéfano, popularmente conhecido como Carrasco. Ele era andarilho da cidade. João Estéfano é considerado amigo e protetor das crianças. A Maria da Conceição, que é lá na quadra primeira, e o do Carrasco na quadra quinta M, que é o pessoal, né, os dois que fazem, que o pessoal reza que eles fazem milagre. Todo ano são os dois mais visitados. Segundo informações da administração do cemitério, só no período da manhã do domingo de finados, cerca de 10 mil pessoas prestaram homenagens aos seus entes queridos. O cemitério municipal de Barretos tem aproximadamente 20 mil túmulos, um total de 70 mil sepultados. Nesse dia de pesar e oração, o Jardim das Oliveiras também registrou visitas. No local, há aproximadamente 3 mil sepultados. No local, há aproximadamente 3 mil sepultados.